É o LB, na base e na voz, é diferente o jeito que ela me olha É excitante o jeito que ela rebola, eu não entendo porque me deixou assim Tava pensando que você não é sempre a mim, a cada parte que eu dou senta com ela Me bate a falta do nosso amor de novela, sempre me pego perforçado na janela Ouvi na voz e sentei no cheirinho dela Me sinto só, não me abandona, sinto saudade da gente na cama Me sinto só, não me abandona Me sinto saudade da gente na cama E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado, não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado, mas foi você quem perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti, que eu te amo é verdade, eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Me sinto só, não me abandona Você não foi um homem, sinto saudade da gente na cama Me sinto só, não me abandona Você não foi um homem, sinto saudade da gente na cama E o teu beijo, o teu cheiro, o teu corpo suado, não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado, mas foi você quem perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti, que eu te amo é verdade, eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Me sinto só, não me abandona Você não foi um homem, sinto saudade da gente na cama Me sinto só, não me abandona Você não foi um homem, sinto saudade da gente na cama